Fala rapaziada do Legado de Zulina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, conhecido aqui com vocês. Rapaziada, para falar um pouquinho desse vídeo aqui, por que o treinador do clube do Remo insiste tanto no inergúmino do Ribambate? Vai conversar um pouco sobre isso aqui, também quero falar um pouco sobre essa sequência do Remo de jogos fora de casa, né? Não vai ser fácil. Vamos falar um pouquinho aqui desse vídeo, tá? Antes disso, eu peço para você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, chegando a marca de 40 mil inscritos, duas camisas do Leão Azul para vocês, deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal, você ter atividade sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá? Esse vídeo aqui, rapaziada, é patrocinando pela Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Se você não se cadastrou ainda, clica agora aqui no primeiro comentário fixado que está no link aqui desse vídeo para você se cadastrar na Bet Nacional. A Bet Nacional tem as melhores cotações aí do mercado e você também pode apostar nas melhores ligas. Então, meu amigo, só clicar no primeiro comentário fixado, tá bom? Também para você concorrer aí a camisa do Clube do Rio quando chegarmos a 550 cadastros. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Esse vídeo também, rapaziada, é patrocinado pela Conserta Bike. A Conserta Bike aí patrocina o nosso canal, fica localizada aí na João Paulo II, esquina do Dr. Freitas. Você encontra na Conserta Bike, os nossos bikes, peças e acessórios também e também aquela manutenção. Entre em contato com a galera da Conserta Bike para comprar a sua bicicleta, tá bom? Esse vídeo também, rapaziada, é patrocinado aí pela K3 Play. Se você não foi na K3 Play ainda, está o telefone da K3 Play na tela para vocês. Entre em contato com a galera da K3 Play para você fechar o seu pacote de TV e acompanhar aí o Leão na íntegra. Entre em contato aí, o telefone está na tela para você. E também esse vídeo é patrocinado pela Lipnet. A Lipnet aí tem a melhor internet para você ilimitada da Tim. Então entre em contato aí com a galera da Lipnet. A lesão é apenas 15 reais. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, rapaziada, eu quero ser bem breve aqui porque eu quero apenas fazer um comentário aqui referente a essa insistência desse treinador no Ribamar, né? Porque a imprensa tradicional, né? Que faz as perguntas aí não tem a mínima coragem de perguntar por que esse cara insiste num jogador como o Ribamar. Tem que ir um torcedor que hoje também trabalha com mídia alternativa, que no caso é o Jorge, do meu poderoso Leão, fazer a pergunta. Ah, por que que só o Ribamar, por que que só esse cara tem que jogar? e aí o treinador, né, como era de se esperar, se enrola todo na resposta e aí fala o seguinte, não, porque né, a gente vem pensando já nisso, não sei o que, vem pensando nisso, Moreno. Vem pensando nisso. Pô, o cara joga mal todo jogo, velho. Todo jogo esse cara joga mal. e você insistindo no cara, insistindo no cara. Ontem esse cara foi achincalhado, a torcida mandou ele tomar caju. O cara perde um gol feito e perde uma cobrança de pênalti. A gente tem quatro pontos, poderia ter sido seis. A gente poderia ter ido mais longe na Copa do Brasil. Quem sabe poderíamos ter classificado a Copa Verde. Quem sabe poderíamos ter devolvido aquela derrota de 2x0 pra Mokura. Mas sabe por que a gente não fez nada disso? Muito por que a gente tinha ribamado o nosso time, ribamado o nosso ataque. E você insiste nesse cara. Se o seu esquema só funciona com esse cara, mude a porcaria do seu esquema. Ou você é tão limitado que só sabe trabalhar com o esquema. Porque também não tá funcionando. Você não tem lateral esquerdo. Você tá improvisando o Bruno Bispo. Que, assim, não sei se joga melhor que o Helder. Então faz uma formação com três zagueiros e põe um ala lá, o Ronald de ala lá do outro lado. Porque não tá dando certo. O Remo não tá vencendo. E o Remo ontem criou algumas possibilidades pra poder ganhar o jogo. Que é tão bem se parece que não quis muita coisa ontem. Mas a bola caiu no pé do Rio Amar. Então, Gustavo Mourinho, se você não tem condições de fazer esse time jogar, tenha mobilidade. Pede pra ir embora, cara. Pede pra ir embora, do Remo. Vai embora. Desapareça na nossa frente. Você não vai fazer falta, não, cara. Aliás, leva ele com você. Já que ele é tão indispensável assim pro seu esquema, leva ele com você. Vai pra casa do Carvalho, você e ele. A gente tá cansado já. Ontem foi a gota d'água pro torcedor. Hoje vai ter protesto, inclusive. A Camisa 33 aí, até postou nas suas redes sociais, vai ter protesto. Porque hoje parece que vai ter aí uma reunião do Cundi com o Condel. Pra quê? Vai ser só gritaria, não vai ter mudança nenhuma, vai ter jogador sendo dispensado. O que a gente quer é isso. É jogador sendo dispensado, é treinador sendo cobrado. Porque o Mourinho tem que ser cobrado. O torcedor tem que cobrar esse treinador. Por que ele escala esse cara todo o jogo? E agora, gente, é o seguinte. A gente vai ter dois jogos fora de casa. E depois um São Bernardo, não vai não. Uma sequência muito dura, muito complicada de jogos. Que com uma vitória ontem, a gente poderia até um pouco mais tranquilo. Até com a possibilidade de empatar esses jogos. Mas agora, se o Remo quer brigar por classificação, ele vai ter que vencer. Vai ter que vencer tanto o Náutico quanto o Sampaio. E depois derrotar o São Bernardo em casa. Jogando esse futebol aí, com o Ribamar de centroavante, não ganha. Não ganha de ninguém. E se bobear, apanha os três jogos. Eu estou muito preocupado com a situação do Remo. Porque esse treinador insiste no jogador que não presta. Ninguém faz porra nenhuma. Ninguém faz nada. ninguém chega lá e fala, pô, cara, tira esse cara daí. Você tem mais três centroavantes. Você tem mais três centroavantes para botar aí. Tira essa porcaria desse centroavante daí que não serve para nada. Que perde o gol debaixo da trave. Que chuta a pênalti em cima do goleiro. Tira esse cara daí. Dá uma sequência para o Matheus Lucas. Se ele não prestar, dá uma sequência para o Canu. Não tem muito tempo para ficar testando. mas também não tem muito tempo para ficar se perdendo com o Ribamar, cara. Ontem foi a gota d'água. Ontem, quando ele errou aquela cabeçada, ontem, que o Pedro Vítor jogou com a mão na cabeça. Ele nem precisou nem pular. O cruzamento foi tão perfeito que ele não precisou nem pular. Era só ele empurrar a bola para fazer o gol. E ele quis tirar do goleiro. Cara, ele é tão ruim. Tão ruim que ele não sabe não o que ele faz. Não sabe nem o que correr. Não sabe nem como corre em campo. É um peladeiro. Aliás, peladeiro não, porque na pelada ele é o último a ser escolhido. Ele é um pereba mesmo, um horroroso. E a culpa é sua, Mourinho. A culpa principal disso tudo é sua. Porque você insiste nesse cara. Você insiste nesse jogador. Deixa aí, galera, nos comentários aí. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.